E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trocando Informações. Estaria aqui eu e o Francisco aqui, o nosso novo invento aqui ó, um carrinho pra carregar a ferramenta. O Francisco vai embarcar ali agora e nós vamos dar partida. Mas não é o carrinho com motor, é o carrinho que vai carregar o motor, pessoal. Não é o motor que vai carregar o carro. E aí nós vamos lá abrir uns buracos lá pro pai lá e vamos fazer um deslocamento diferenciado aí, dividindo com vocês aí. Vamos acompanhando aí. Olha o nosso invento aí pessoal, ó. A flecha de prata vai puxar o barco de roda do Francisco ali, ele tá preparado, ó. E vamos lá fazer um trabalho lá. E aí filhão, dá rolar aí pessoal aí. Ele tá meio jururu ali, que ele tá meio cestoso, que aquele motor ali vai ficar fazendo barulho na cabeça. Nós vamos estudar, daqui a pouco botar esse motor nesse barquinho aí, filho. O que tu acha? Aí pessoal, esse é o perfurador de solo, ó. E uma ferramenta aí de muita utilidade pra quem lida aí no interior, né. Que faz alambrado, faz cerca. Há um tempo atrás eu adquiri aí. E agora eu vou... Vamos lá fazer, abrir uns buracos pro pai lá. E vou filmar alguma coisa pra vocês. E a gente vai fazer esse deslocamento aí. O nino útil ao agradável, né. Trabalhando com brincadeira aí. O Francisco vai no barco dele. Nós vamos transportar essas ferramentas aqui. Vamos lá fazer esses buracos aí. Vamos acompanhando aí pessoal. E aí, olha só. E aí, concentra-se aí. E lá, vem o Francisco. O barco de roda dele lá. Na cama de prazer. Eita. E aí, pessoal. Acompanhe nós aí. Nós somos... Somos os aventureiros aí. Vê que beleza de carrinho, ó. Passar aqui a roda dele aí do gado aí, ó. Deixa, aqui tem um obstáculo e forgem. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Chegamos no destino Vamos nessa embarcação Opa, levanta Antes de cair o tombo Acabei de tomar um tombo aqui De hoje a ivo Vamos dar esse topo aí Pra ir lá bichar aqui esse pau Pra ir lá bichar Aí ó pessoal Tem só um pouquinho pra funcionar Caiu um tombo ali Aí ó Isso que é a vida é a embarcação Caiu um tombo ali Não Tchau Ai pessoal Opa 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 Isso aí pessoal Buraco pra mestre Tem que caber uma criança De um metro e trinta Dentro aí Quase se esconder Isso aí pessoal Serviço finalizado aí Fizemos uma linha de buraco aí Questão de De 20 minutos aí Se faz um monte de buraco aí Como eu falei pra vocês A ferramentinha ali O perfurador de solo aí É Ferramenta de fundamento aí Pra quem Pra quem Tem chacra aí E faz cerca E alambrado Ele só não pode ser Ele só não é muito eficiente Onde tem Muita raiz E muita pedra solta Por exemplo Aqui Essa parte aqui Tinha Tinha muita pedra Lajada Aqui a gente tem muito lajada Mas pra onde pega Uma linha De arame Aqui tem uma pedra Num terreno macio Assim Vai que vai Aqui deu água Foi bem fundo Aqui já deu Já deu outro Mais um Mais outro Dá pra perfurar Tudo aí Na faixa de 80 cm Tranquilamente E aqui o último E é isso aí pessoal Dividindo com vocês Mais um Um pouco do nosso trabalho Do sítio aí Final de semana A gente dá uns Apoio aqui pro pai E Espero que você tenha gostado Do videozinho A gente dando uma brincada Ali com o filhote Também E a gente trabalha E se diverte Esse é o espírito Da coisa Então tá pessoal Um abração a todos Espero que tenham gostado Do video E até a próxima Tchau 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 Tchau